Bom dia pessoal, estamos aqui com a nossa cliente Andréia, de Canoinhas, que é um teste de produção de compra, modeladora 5.5 Max, aqui na produção de coxinhas, do tamanho que a cliente produz. Já fizemos o teste aqui, a cliente aprovou, quanto a qualidade aqui do produto. Ela é um pouco receiosa quanto a qualidade do produto feito em máquina, mas foi feita a demonstração aqui da modelagem, do ponto de recheio correto. Ficou bem agradável, já testamos aqui, fizemos a fritura do produto. Estamos aqui modelando as coxinhas aqui do tamanho que a cliente já produz, na modeladora 5.5 Max.